Em toda a sua extensão Há uma diferença enorme Entre essas duas pessoas Também uma outra diferença Pro lado de lá Eles não respeitam a religião de ninguém Tanto é verdade Que lá na Nicarágua Estão prendendo padres E expulsando freiras E o cara diz que nós não temos que meter o nariz Nessas questões Na ONU Eu ofereci para padres E para freiras Que estão sendo perseguidas na Nicarágua Asilo no nosso Brasil E nós